Mestre e discípulo, criador e criatura, velhos amigos em lados opostos. Não é desafio eu e Spinoza, é uma rivalidade que existe normalmente entre dois clubes, que é Atlético Paranense e Fluminense. Mesmo que não queiram levar para o lado pessoal, os técnicos fazem sim um duelo inevitável. Ambos vêm de resultados ruins, estão com os cargos ameaçados. Amigos, amigos, empregos à parte. O Fluminense de Renato está em casa, mas só se sente em casa no começo. O Atlético de Spinoza é mais consistente, chega sempre e com mais perigo. Com um minuto do segundo tempo, a cabeçada de Adriano faz justiça. E se não fosse o goleiro Kleber, o Fluminense só ameaça quase por acaso com Rony. A sobra ainda vem para Beto, que perde gol feito. Pior para Renato. Muito amigo, hein Spinoza?